Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um curso que se inicia e que você está se preparando para aprender. Nesse curso aqui, a gente vai falar sobre a gestão de tributos e como que a gente vai gerenciar esses tributos para que a gente consiga ter o máximo de eficiência operacional. Esse curso tem como objetivo preparar profissionais e também empresários, seja o seu caso ou não, ou às vezes você pode ser um profissional que atua no setor financeiro ou quer estar corroborando e melhorando seu currículo, ou também pode ser um empresário que esteja querendo saber como que pode controlar melhor os tributos, como melhor fazer uma gestão de tributos, às vezes deve estar pagando um tributo muito caro. Então, a lógica desse curso, a lógica de todas essas aulas é preparar profissionais e empresários para gerenciar tributos aqui no Brasil. Afinal de contas, né, somos brasileiros e a gente precisa saber como que nós podemos trabalhar esses tributos no Brasil. O meu foco é dar uma compreensão sobre os principais tributos e como que eles vão afetar a sua organização, eles vão afetar também a sua vida, tá? No final disso, no final desse curso, no final dessas aulas, eu quero que você tenha o poder de identificar e controlar custos tributários, além de tomar decisões baseadas também no conhecimento sobre esses tributos, né, sobre o conhecimento sobre os tributos que você vai estar sendo obrigado ou obrigado a estar pagando. Então, no final, você vai entender esses principais tributos, eu espero que você entenda, espero que você aproveite bastante esse curso, essas aulas que eu montei para que você possa ter o máximo de aprendizado, beleza? A principal coisa antes de a gente falar de gestão de tributos, falar de tributos e tudo mais, a gente precisa entender o porquê que é tão importante a gente trabalhar a gestão tributária, né, a gente trabalhar a gestão tributária no Brasil e a gente estudar e conhecer esse tema, tá? Eu gosto sempre de colocar pontos principais que vão trazer o porquê que é tão importante, né? Eu vou colocar assim, qual a importância da gestão tributária, tá? Na gestão tributária no Brasil. Vou colocar aqui no Brasil. Por que eu falo no Brasil, né? Porque às vezes, se você, é claro, você tem aí planos de expandir, você vai atuar em outros mercados, beleza, a gente tem que entender que a gestão tributária é lá. Aqui, quando a gente fala da gestão de tributos e a gestão tributária, primeiro eu vou entender, e o meu primeiro objetivo, qual que é a importância disso. É devido à complexidade do sistema tributário, né? O sistema tributário hoje, né, quando a gente fala do sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo. O sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo, tá? Quando a gente fala de mundo aí. Com muitas leis e regulamentos diferentes que precisam ser compreendidos e aplicados. Então, às vezes, na maioria dos empresários, eles não entendem o sistema tributário brasileiro, tá? Isso eu falo que é um fato que eu já vi na prática, é comprovado. Na maioria, se eu colocar aí dos empresários que a gente tem hoje, tá? Se a gente for olhar para a quantidade de empresários que conhecem do sistema tributário brasileiro, a gente vai ter aí 20%, 30% no máximo. A grande maioria, a sua grande maioria, são pessoas que não conhecem o sistema tributário e eles entregam essa governança tributária na mão de contadores, na mão de profissionais, que alguns são muito bons, né? Nós temos ótimas empresas de contabilidade, nós temos ótimos profissionais contábeis, mas eu também tenho profissionais que não são tão bons assim. E eles não vão no cerne da coisa, eles não vão entrar, de fato, no detalhe. Eles não vão entrar, de fato, no que realmente importa para dentro do empresário, né? Que importa para o empresário, que vai importar realmente para o profissional. Então, a gente precisa fazer uma divisão. Eu, como empresário, eu, como profissional, às vezes autônomo, né? Um profissional liberal que preciso atuar e eu vou ter que pagar o meu imposto, porque você precisa pagar o seu imposto, não tem como não pagar o imposto. Eu preciso pagar os meus tributos. Eu preciso entender um pouco, né? Claro, eu vou ter que ser... Eu não vou conseguir entender 100% da complexidade da tributação brasileira, mas eu posso entender 50%, eu posso entender 40% e isso já me ajuda, tá? Isso já vai me dar um bom suporte. Outro motivo por que eu preciso e é importante eu estudar a gestão tributária é o impacto financeiro disso, tá? Quando a gente fala na visão tributária, a gente tem um impacto financeiro muito grande dentro do empresário, né? Para o empresário dentro das organizações. Hoje, os tributos, tá? Eles representam uma grande parte dos custos das empresas e dos indivíduos também, tá? Então, assim, quando a gente fala das pessoas, as pessoas não deixam de pagar imposto, né? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física estão pagando imposto. E é muito importante entender como eles afetam o fluxo de caixa e a rentabilidade das empresas, tá? Então, isso tanto das empresas quanto das pessoas também. Então, você já parou para pensar no quanto você está pagando de imposto, quanto você está pagando de tributos, quanto você paga de taxa, enfim. Isso traz um impacto financeiro. Quando a gente fala de pessoas físicas, né? Eu tenho que pagar, por exemplo, início de ano em PVA, IPTU, né? São impostos que eu pago todo início de ano para eu poder ter um bem. A gente vai falar disso nas próximas aulas sobre esses impostos. Só que quando eu estou falando para uma empresa, eu tenho impostos durante o ano inteiro que eu estou pagando, taxas durante o ano inteiro que eu estou pagando. E se eu não tomar cuidado, esse impacto vai ser muito grande dentro do fluxo de caixa. Ele vai afetar grandemente a tua empresa. Então, tu precisa pensar que eu tenho que estudar a gestão tributária porque é complexa e porque tem um grande impacto financeiro também, né? Um dos pontos. Outro ponto importante é a questão do compliance, tá? O que é a questão do compliance? A questão do compliance, ela tem muito a ver com a visão da legislação. Então, as leis tributárias hoje, as leis tributárias brasileiras são rigorosas e as sanções por não cumprimento podem ser severas, tá? Isso pode e vai ser muito severo, né? A gente vê que hoje o Brasil, além de ter leis muito complexas, ele tem um código tributário que é muito... Ele funciona muito, ele oprime muito o empresário, né? Vou colocar assim, ele oprime muito o empresário. Por isso, é importante estar ciente das obrigações tributárias e tomar medidas para evitar problemas legais, tá? Então, isso é muito importante, a gente está trabalhando com isso. Então, quando a gente fala no termo compliance, né? Que é a parte jurídica da coisa, eu tenho que tomar muito cuidado porque a legislação, ela está lá, ela vai ser cumprida. O governo, ele vai cumprir a legislação. Então, às vezes, eu tenho que olhar para o meu negócio e não só querer olhar, quando a gente fala de gestão de tributos, eu tenho que tomar muito cuidado com o que a legislação permite, com o que a legislação não permite, para que eu consiga ter uma boa ilisão fiscal, que a gente vai falar nas próximas aulas, essa diferenciação entre invasão e ilisão fiscal. Mas é importante a gente saber que há meios de pagar menos tributos, há meios de pagar menos impostos, mas eu tenho que tomar cuidado com o meu compliance. Por isso que quando eu entendo a gestão tributária, mesmo que em partes, quando eu me esforço um pouco para conseguir ter esse entendimento, eu começo a ter isso. Porque, às vezes, pode chegar um contador, um profissional, e ele falar para você, a melhor solução é essa, a melhor solução é A, a melhor solução é B. E aí, se você não entende, você fala, cara, vai para você e faz. E, às vezes, ele vai em uma solução que para o teu negócio não faz sentido e você acaba tendo problemas jurídicos e legais quanto a isso. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Outra questão também, por que é importante estar falando sobre gestão tributária, é no próprio planejamento tributário. O que é esse planejamento tributário? Então, a gestão de tributos, ela vai permitir que as empresas, permite que as empresas, e também as empresas e os indivíduos, planejem as suas atividades de maneira a minimizar a carga tributária, maximizando sua eficiência econômica. Então, o planejamento tributário é algo que muitas empresas fazem todo início de ano, muitas empresas olham e fazem o planejamento tributário. Um exemplo de planejamento tributário bem feito é você pegar, por exemplo, o McDonald's. McDonald's, Bob's e tudo mais, girafas, que eles vendiam o sorvete. E aí, o sorvete tem uma incidência muito maior de imposto do que a sobremesa. Então, o planejamento tributário, eu vou entender a lei, eu vou verificar as possibilidades. E aí, essas franquias de fast food, elas olharam que se mudasse a nomenclatura do produto, em vez de ser sorvete de baunilha, sorvete de morango, eles colocaram sobremesa de baunilha, sobremesa de morango, e eles reduziram mais de 60% a carga tributária em cima daquele produto. Então, é uma economia muito grande. Então, quando eu trabalho em cima da legislação, eu consigo ter essas economias. E é importante, porque eu estou guardando dinheiro, estou ganhando mais dinheiro, está sobrando mais dinheiro no caixa. E, por último, por que é importante eu estudar a gestão tributária no Brasil? Por conta das oportunidades. Entender as leis tributárias brasileiras permite que as empresas e os indivíduos identifiquem oportunidades para reduzir sua carga tributária através de incentivos fiscais e programas de redução de imposto. Então, isso aqui é o que eu posso fazer. Essa oportunidade é muito boa. Como eu falei, o exemplo aqui das redes de fast food. Economizei dinheiro mudando a nomenclatura. Com base em quê? Olhando, vendo os incentivos, vendo a lei e entendendo a legislação. Então, em resumo, entender a gestão de tributos, entender a gestão tributária, entender um pouco dos tributos no Brasil, é de vital importância para todo empresário, para toda pessoa, né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, quando a gente fala das leis macro-brasileiras, a nós, como os brasileiros, nós deveríamos entender um pouco sobre tributos, um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor, um pouco sobre o Código do Trabalho, e um pouco sobre o Código Civil. Mesmo que basicamente, porque assim a gente teria uma maior gestão e um melhor controle das ações que nós realizamos no Brasil e nas nossas vidas. Galgando assim melhores posições, melhores oportunidades, e não sendo reféns de empresas, não sendo reféns do próprio governo, não sendo reféns de outras pessoas, que às vezes tem maior vantagem sobre a gente devido ao conhecimento. Então, como eu falei, o objetivo desse curso, né, de gestão tributária, aqui eu fiz uma introdução básica do porquê que é importante a gente estar estudando esse tema, é eu trazer para você esses conhecimentos mesmo básicos, tá? Aqui eu não tenho a pretensão de chegar e fazer formar um advogado dentro da gestão tributária, não é isso, porque como eu falei, a lei é complexa, é muito grande, a legislação tributária, mas eu quero de fato que você entenda o básico, entenda o fundamental, o fundamento, para que você consiga conversar, né, com profissionais da gestão tributária e ter insights, ter as principais ideias de pensar, olhar para uma determinada coisa e falar, poxa, eu acho que esse caminho pode ser feito por aqui, vai fazer mais sentido, combinado? Eu espero então que você tenha gostado dessa aula, eu espero te ver numa próxima aula também, para a gente continuar falando sobre a gestão de tributos, eu fico comigo, como eu sempre digo, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!